E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentário aqui do Rise of the Tomb Raider. Bora aí, continuar essa aventura épica. Agora é o vídeo número 12 galera, então let's go! Bora aí, com essa doçura. Continuando aqui exatamente de onde a gente tinha parado. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Agora a gente tem um item novo, uma ferramenta nova que a Ruivinha passou pra gente e vai facilitar. Hum, que doçura, hein? Olha aí. Pessoal que tá acompanhando aí, por favor, não esqueçam de clicar no gostei e adicionar o vídeo aí aos favoritos, beleza? Isso ajuda muito galera a divulgar o vídeo e o canal. É, machado arpel. Enquanto estiver no ar, aperte X para lançar o machado arpel. Tá ok. Ó, tinha que ter alguma coisa ali, né? Acho que eu posso pular direto, né? Sim. Mochilinha aqui do Joel. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Agarrar na beira. Arremesse seu machado arpel enquanto tá. A mina nem é ninja, né, cara? Meu Deus. Como é que ela consegue jogar o bagulho ali e já prende de primeira, né? Aliás, no pulo, né? Tipo um risco. Não tem como errar. Se errar é morte. Ah! Puta, mano Eu tinha esquecido que isso aqui funciona Nisso aqui, velho Caralho, me melei aqui Ó Pera aí O que eu falei sobre aquela habilidade De ver os itens ao redor Ó, até Pela parede Através da parede, quer dizer Ele aparece Que interessante, né E bem útil Bem útil, né Acampamento encontrado Virante da colina Fazer o desbloqueio Ah, até que enfim, cara Até que enfim Porque a K tava me dando Essa K Mas ela quando fica no máximo Ela fica boa Mas antes Embaçada Tanta violência e morte O povo de Jacob passou por tantas coisas Ainda assim eles continuam lutando Eles fizeram um juramento aos ancestrais É um dever passado de geração em geração Mas eu vejo pessoas que só querem viver em paz Acho que é hora deles largarem o passado Se eu conseguir encontrar o Atlas Ele pode levar a fonte divina Eu posso tirá-la daqui Eles não precisarão sofrer mais Eles podem compartilhar o peso da verdade com o mundo Mas se isso não levar a nada Eu não sei o que fazer Tá, aqui a gente tem uma outra Metranca, né Ela parece uma Uma MP7 É MP7? Aparece o nome da metralhadora? Submetralhadora É, não aparece o nome, né Mas ela parece uma MP7 Uma MP5 Vamos já Começar a upá-la Essa outra aqui, ó Ela é legal, mas Ela tem uma taxa de tiro bem menor Mas é o dano muito alto É interessante também Deixa eu ver se a gente tá com a metranca É isso mesmo Zoom O zoom dela não é lá essas coisas Já volta aqui Que a gente vê algumas cocitas ali pra pegar Caramba, eu deixei uma gelatina Aqui em cima da minha mesa Cara, em questão de minutos As formigas chegou aqui, né No bagulho É foda, né, velho É foda, o bagulho é louco Eita, olha eu fazendo merda Olha eu fazendo... Oh, que beleza, né Que beleza Opa Ali tem uma coisinha que me interessa Opa Ali tem uma coisinha que me interessa Nem precisa também Eu não posso mais negar a minha atração por Alia Documentos aí Peço que pausem o vídeo Pra poder ler Por favor Como eu já expliquei em vídeos anteriores aí Eu não posso ficar esperando, né É... Opa A pessoa ficar narrando ali Demora demais Dá pra pular direto, né Tá Aqui tem o mapa Tem um item ali pra trás Mas, mano Nem é nada tão especial, não Pra ter que voltar Você está aberto Que bom Nós levamos a maioria dos feridos Para um local seguro Mas os invasores voltaram Eles tomaram a vila alta Não mais de nós No vale Organizando a resistência Aceitamos qualquer ajuda disponível Se for voltar para a vila Tome cuidado Oi Oh, oi Ele fala tudo No final ele fala oi Tá, tá manjando, né Opa Opa Vem comigo Vem comigo Vem com o papai Vem com o papai Vem comigo Vem dar um mergulho Mergulho da morte Toma Mano, uma coisa que eu fico encucado É o seguinte, mano A Lara desse tamanzinho Mata um jumento desse daí, né Cara Que foda, né Quer dizer É o jeito, né, mano É o jeito É o seguinte, galera Tem que ir devagarzinho, né Vai não Você não vai verificar nada Vai ficar de boas Cogumelos mágicos Opa, tem um carinha ali É bom É bom segurar Pra dar mais dano, tá As vezes você bate só uma vez Na flechada E não mata Tem mais Tem mais ou não Ah, tem Tem Tem, né Mas Não sei se é ali, ó Peraí É lá dentro, né Ah, não dá pra entrar Aqui também não dá pra entrar Ai, que delícia, cara Ó Deixa o opo, ó Caralho É, mano Mano, tem muita munição, galera Isso aqui é importante sempre pegar A gente tá cheio, né Pra poder É, criar ali As flechas Com granadas Aliás, eu vou até criar aqui Algumas É, só duas Por enquanto As flechas ali Flamejantes, né Com fogo Eu nem uso muito Pra ser sincero Que isso Tinha um gravador ali O gravadorzinho me faz lembrar do The Last of Us, mano Muito parecido Os mercenários podem terminar a busca por aqui Precisam de nós no acampamento básico Deixa eu sair Entendido Essa parte é foda, hein, galera Entendido Entendido Gostoso quando as coisas saem do jeito que a gente quer, né? É isso. Descobriu. Poderia ter ficado de boas. Porra, toda hora ela pega esse rádio baralho. Tem dois ali. Fudeu. Ponto de arma. Cara, eu preciso chegar lá em cima, porque lá em cima eu posso ficar esperando. Rápido. Tá, é aqui. Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir. Cadê meu tranco? Falei que eu ia usar agora. Opa, que pariu. Toma. Se não brincar com quem não pode. Vai procurar sua turma. Deixa eu criar um coquetel molotov. Cadê os caras, velho? Vem, 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 vem. Uh! Ha, ha, ha! Na mosca! Lindo. E aí, mano? Acabou? Ah, velho, não deu nem pra se divertir, velho. Sério, na boa. Caramba, mas acabou mesmo, cara. Vamos explorar bem antes da gente continuar. Você viu como essa metranca é boa? Ela tem um dano menor, mas tem uma taxa de tiro muito mais alta do que a normal. Opa, opa. Moeditas bizantitas. Caramba, eu imaginava que tinha mais inimigos aqui, meu. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro. É, esses rádios aqui servem pra distrair, né? Mas eu... Opa. Descobri uma coisa. Quando eles encontram ali o rádio, eles perguntam, né? De quem é o rádio, entendeu? Então isso meio que dá uma cagoitada, porque eles precisam achar o dono do rádio. Tá, mais um gravador. Só pausar o vídeo e ler, tá? Até o cara terminar de falar tudo ali, eu já... Já terminei o jogo. Ah, tá. E mais aqui, mano. Os caras estão mais preparados ali. O que ele disse? A decisão não é dele, mas vai recomendar para os dois. Depois vai haver um tipo de cerimônia de iniciação. Só isso? Ele não pode fazer mais nada. Olha, algum desses caras trabalharam por contrato... Pega a porra da garrafa, baralho. Você tem que ter paciência. É mais do que uma questão de desempenho. Como assim? Tem um tipo de juramento e a cerimônia. Espera. Eu vou verificar. Não se afaste. De onde veio isso? Caramba, velho. Ah, ele tá de colete, né, mano? Oi. Filho da puta. Só porque você me cagoitou, você vai morrer. Caramba, mano. Toma. Puta, tem uma arrombada atirando lá de cima, meu parceiro. Não. Puta, que pariu. Caramba. Ó, que foi o jeito. Perdeu, playboy. Perdeu mais ainda, ó. Puta, o cara subiu aqui. Briocudo. Opa, opa, opa. Eita, cara. Você tem que participar das Olimpíadas aí de jogada de granada, né? Você é o cara. Meu Deus. Socorro. Só que aqui eu tô na flecha, mano. Cadê ele? Tem que tomar cuidado pra não ficar próximo ali dos barris explodindo. Você já era, viu? Caramba, tu tem flecha, mano. Monta aí, monta aí. Ah, você tá sozinho, filho. Já era. Tem cobertura aqui, não. Não precisa nem avisar. Cadê ele? Tá, posição. A posição da morte. Caralho, ele tá de colete, mano. Calvo. Ah, tá. Aqui, ó. Uma granada aqui, ó. Ah, isso aqui é fumaça, mano. Não era isso que eu queria usar. Só que é o seguinte, eu vou foder com eles, mano. Pega! Puta, que porra de câmera. Puta, tá viva ainda, filho da puta. Puta, olha a lambança. Olha a lambança, velho. Acabar não. Eu que vou acabar. Caramba, mano. Uma coisa que eu falei bem pouco aqui na gravação desses vídeos é o seguinte. É que segurando aqui o LB, ela se cura, tá? Que nem no The Last of Us, né? Que pra quem jogou aí e tal. Então, na hora que você tá quase morrendo, você segura e ela se cura rapidão. Vamos voltar pra gente pegar aqui o que tá faltando. Cadê os caras, velho? O cara que teve a ideia de colocar corrida... Opa! É isso que eu tô imaginando aqui ou não? Não, é só imaginando mesmo. O cara que teve a ideia de voltar com a opção de correr com a Lara, mano, tem que ganhar um troféu, tá ligado? Esse cara tem que ganhar um aumento aí da produtora. Foi perfeito, mano. Isso faz uma falta. Fez uma falta no jogo anterior. Tá. A meninazinha tá maus, né, mano? Por isso que ela quer a cura, ela... O poderzinho. Pega, 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 pega. Por isso que ela tá indo, né? Vamos lá. A trindade ainda está escondida na antiga... Ok, velho urso. Que legal. Habilidades... Agora vamos começar a adquirir essas habilidades de combatente. Curto período de tempo após uma eliminação furtiva. Remédio forte. O efeito é cumulativo com habilidade pele grossa. A gente vai ter que pegar essa habilidade depois. O negócio de upar a shotgun porque a gente vai usar ela até o final. Capacidade de munição. Cadência de tiro. Cadência de tiro. Dano. As coisas principais para a gente mais upar aqui na shotgun é o quê? A cadência de tiro e o tempo de recarregar a arma. Capacidade de munição. Capacidade de munição também, mas nem tanto. Cara, eu vou trocar de roupa, mano. Vou colocar uma roupa aqui. Diferente que a gente não usou ainda. Ela fica de branco. O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ah, eu estava desconfiado que ia aparecer alguma coisa aqui, né? Gatinho. Olha o gatinho que eu matei. Ah, aparecem as pegadas. Que legal, mano. Interessante. Tinha um presantão que ele estava comendo, né? Ah, dá pra gente pilhar. O que é aquilo ali? A paz... Ali é o objetivo. Tá, a gente vai ter que passar ali que tem um... Tem um item pra gente pegar aqui. É uma relíquia? Sim. A base é semelhante à das flechas encontradas na América. A técnica sobreviveu à migração por meio mundo. É. A Lara é historiadora, né, cara? Ela manja demais. Incrível. Atenção. Parece que perdemos contato com a equipe que fazia buscas na parte inferior do vale. Alguém consegue vê-los? Negativo. Podem ser inimigos? Pode ser só interferência no rádio. Mas o Constantino quer arriscar. Não, cara. Pilha? Não tá pilhando o cara por quê? Esse termo pilhar eu aprendi no outro Tomb Raider. Por um mês eu fui ao fórum ouvir o profeta falar. Por um mês eu fui ao fórum. 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 Eu fui ao fórum. E a gente se vê no fórum. E a gente se vê no próximo vídeo.